Olá pessoal, estamos agora no Vaticano, exatamente na Basílica do Vaticano, olha aí, e o que eu quero mostrar para vocês são essas grandes obras de arte que tem aqui, olha aí gente, as construções. Obrigado. Obrigado. ...de artes que são feitas de uma forma muito perfeita, muito viva, você vê aquela ali, olha aí gente, o teto, isso dá para você ver aqui. ...me aproximar um pouco à frente, para poder filmar para vocês, mostrar um pouco aqui. Você vê, são turistas de diversas partes do mundo, pessoas que vêm... ...sabe...